Boa tarde, meu nome é Laura do quinto ano e o nome do meu professor é Guilherme. Hoje eu vim falar sobre o louco do meu bairro. Quem escreveu ele foi Ana Flora e a ilustradora foi Maia. Ele fala sobre um menino muito estranho que fez amizade com um garoto que todos acham que o Beto Maduro ele é louco, mas ele não é. Aqui no resumo fala, nessa história uma menina muito simpática faz amizade com um garoto que todo o turma acha meio esquisito. Mas qual é o problema de ter um amigo diferente? Esse livro fala sobre refletir, sobre pensar, sobre qual é o problema de ter um amigo diferente. Eu recomendo ele para as crianças de 8 a 10 anos.